Bora galera, vou mandar um alô pra você inscrito do meu canal agora, um salve hein, se liga aí Fala galera do canal, tudo bem com vocês pessoal, beleza? Bom galera, tô fazendo esse vídeo aqui pra mandar um alô pra vocês inscritos do meu canal Algumas pessoas pedem aí, alguns inscritos pedem né, um alô DJ manda um salve tá, manda aí, não sei o que Então, inscrito aqui no meu canal também tem vez né galera, chegou a ver de vocês Eu fiz uma cola aqui galera, tem dois lados ó, da folha inteira Esse lado e esse lado aqui também, vocês podem ver Dois lados aí, chapado de nome tá galera, impossível que o seu nome não esteja aqui né Apesar que o meu canal tem bastante inscrito né Então vou começar falando aqui galera, tem os nomes que dá até vontade de dar risada Que parece que é meio importado aí de Marte ou de Saturno É um nome meio, meio extraterrestre o negócio hein galera É um nome aí meio estranho, mas vamos lá né Espero que o seu nome esteja aqui na lista Se não tiver, com o tempo eu vou fazer outra lista aí, outra lista E a gente vai aí mandar um alô, um salve aí pra galera né Vamos lá então começar a falar os nomes aqui que é bastante viu galera Mas torçam aí pra que o seu nome esteja, tipo chamada de classe escolar né De chamada da turma né, quando eu falar o nome você fala presente aí do outro lado Tá você, tá bom? Então vamos lá ó Não dê risada em alguns nomes tá galera Bom, isso aqui é de boa PQDT Velame Um alô aí um salve pra você hein PQDT Velame Osiel Pereira Carlos Alberto Anderson Matos Marcos Paulo DJ Joseph Mix SCSC Leandro de Oliveira Campos Estão falando presente aí né Leandro de Oliveira Campos Marcel SS Domon Cachu Domon Cachu Aleph Luiz Claudemir Fernandes João Adão Arnaldo Campos Zoreia Graves Zoreia? Zoreia Graves? Tu, 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 tipo grave né Grave lá do som né Zoreia Graves É Elis Veloso Gabriel Veloso Olha, nome grande hein Erivan Batista Sustentabilidade para a vida Hermes Pereira Henrique Silva Edson Mazin Sou tipo o Silvio Santos lá falando Minhas colegas de trabalho Agora eu vou falar os nomes aqui Que elas ganharam o peão da casa própria Né Então Hermes Pereira Erivan Silva Edson Mazin Adriano Santos Samuel Joacy Advex 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 Paulo Cesar Márcio Roberto Eliel Souza Mário Orlando Carlinha Alves Nilo Everest Aguilar Areda Não é Aguiar cara? Será que é Aguilar mesmo? Nilo Everest Aguilar Areda Vídeos Realidade do Cotidiano Alcelino Chaves Reginaldo Rodrigues Hilton Trindade É, o que mais? Vamos aqui virar a folha agora, hein Se o seu nome não esteja Não vou parir até agora Dê sorte aí, hein Aqui agora no próximo lado, hein Anderson Lopes Elivania Pinheiro Fernando Garcia Vandame das Meninas É, ó Vandame das Meninas, hein Caramba, hein O cara é o Vandame das Meninas Então, pegador, hein Canal Games 4888 Benhur Campos Alcides Andrade Coisas de Criança Kaká Guedes Leite Polaco da Belina E aí, cara Sua Belina Tá da hora? Tá da horinha aí? Orias Valente Nadis Oliver Juliano Ribeiro Walderson Lopes Judite Santos Cori Ó, Cori Da hora, hein Cori E aí, Cori Beleza, cara? Tiago Altonia Ponte do Som Ó, Ponte do Som É uma loja, cara Se tem uma loja aí Ponte do Som Jefferson Campos Mateus Silva Fuck You Ó, Fuck You Né, ó Fuck You Eu vou mostrar o dedo aqui Não, Fuck You Ai, ai Deca Nino Márcio Silva Tony Barrone Neto Pereira Rafael Alves Androideiro Feliz Aí você mexe muito com o celular Acho o Android, né Androideiro Feliz Leonardo Augusto Lux Galactica Ó, Caralho Das Galactia, hein Galáxia, Galáxia Lux Galactia Eu comprava na Santa Efigênia Aqui, equipamentos eletrônicos Né, galera É, na Santa Efigênia De São Paulo Numa loja chamada Lux, tá Mas não é Galáxia Era só Lux É Falil e tal Não tem mais Lux Galactia Henrique Não, Gabriel Henrique Rosiane Aguiar Rafaela Silva Nossa, como tem bastante macho, né Pessoal Não esqueça do meu canal Vocês viram que no final Que eu falei alguns nomes, né Rosiane Aguiar Rafaela Silva Noel Rodrigues Noel Rodrigues Ó, Noel Você cantava, falou Silence morning A way your penola By my side É Noel que canta essa música, hein Noel, Silence morning Noel Rodrigues Marcos Rogério Zirdulli Breno Medeiros Shift play Shift play Ah, do teclado lá, né Shift play E Valeria Piar de Viana Viano, Viana Bom, galera Falei aqui muitos nomes, então Ó, esse lado inteiro preenchido, galera Ó, tá E esse lado aqui também inteiro preenchido Tá, pessoal Dois lados aí Não fique triste Você aí que é inscrito E não saiu aqui nessa lista Aqui no próximo Né Na próxima vez Você vai ter vez aqui Né Na lista, né, galera Então Quem faz o canal é você Para vocês, tá, pessoal Vocês também merecem aí, né Esse, esse alô Esse salve, né Vamos dar um salve aí Para a galera, né Então tem alguns nomes aqui Que eu achei meio Meio de narizada, né Pessoal É o É o PQD TV Love, né Vanderme das meninas Que mais É Joacir Adevex 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 É o nomezinho, né Eu sei que é nome do e-mail, né Que vocês colocam aí Né O nome de vocês Às vezes, né Zoreia Graves, né Meu É da hora, meus carros Cara, é criativo aí Né No nome Com e-mail, né Ai, caramba Cori Cadê? E bastante aqui, né Galera Tem uma galera da hora aí, né Então, obrigado aí Por ver meus vídeos, tá, pessoal Mandei aqui um salve Um alô para vocês Vocês merecem, tá Quem faz o canal aqui É vocês, tá, pessoal E No próximo Quem não saiu aqui Na próxima vai ter, tá Deixa o like para ele Se inscrevam no canal Me sigam na internet toda Tudo arroba o Djalda Mori Valeu Um abraço, galera Aaaaaah